Olá Benfiquista, que notícia maravilhosa que saiu essa sexta-feira sobre o António Silva. E nesse vídeo, vou-te passar tudo. Mas antes de dar continuidade a essa notícia, já deixa seu like e seu comentário. E também ativa o sino das notificações na opção Todas, para você não perder nenhuma informação do nosso campeão Benfica. Vamos para a notícia. António Silva continua a ser o terceiro central mais valioso do mundo e o quarto também é português. O CIS, Observatório do Futebol, fez a atualização do valor de mercado dos futebolistas mais mediáticos do planeta e António Silva. Defesa central do Benfica continua a ser o terceiro mais caro do mundo naquela posição. Em junho, o CIS atribui ao Internacional Português, peça fundamental para Roger Schmidt na época passada, o valor de 89,5 milhões de euros, passando agora para os 95 milhões. A lista, a nível de defesas centrais, é liderada por Josco Guardiol, croata que vai trocar o RB Leipzig pelo Manchester City e está avaliada em 111 milhões de euros. Entre Guardiol e António Silva está Éder Militão, ex-FC Porto e agora líder da defesa do Real Madrid, com o valor de 108 milhões de euros. Destaque ainda para a presença de Rubén Dias, Internacional Português do Manchester City, no quarto posto, atrás do defesa do Benfica e com valor de mercado de 87 milhões. Benfiquista, quero saber de você qual a sua opinião sobre essa notícia e deixe seu comentário nesse vídeo. E já se inscreva em nosso canal e receba todas as notícias do nosso glorioso. Até as próximas notícias do nosso Benfica. Até mais!